A vitória foi havaiana no oeste do estado, mas o título ficou com a Chapecoense. Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o Verdão do Oeste levantou a taça de campeão catarinense de 2017. Um domingo marcado pela alegria na Arena Condá. A chegada do time ao estádio foi festejada. E não poderia ser diferente num dia tão importante para a recente história de reconstrução da Chape. Em disputa, o título catarinense. Por ter vencido o primeiro jogo e ter a melhor campanha, o Verdão do Oeste tinha vantagem no confronto. Começou a partida com posse de bola, criou chances de gol, mas o Havaí foi seguro na defesa. E aos 27, numa bela jogada pela direita, Leandro Silva, de longe bateu cruzado. O goleiro Arthur Moraes aceitou. Bola na rede. O time da capital poderia ter ido para o intervalo numa situação mais confortável. Aos 47 minutos, o capitão Marquinhos perdeu o gol que poderia decretar o título. Veio o segundo tempo e com ele mais pressão do Havaí. Logo aos 9 minutos, bola na área. E Rômulo bateu de primeira para Arthur Moraes se redimir do lance do gol com essa bela defesa. Aí o jogo foi lá e cá. A Chapecoense acordou. O Havaí respondeu com esse chute forte de Rômulo. A derrota ainda dava o título à Chapecoense, mas o Verdão queria o gol. A bola insistia em não entrar. Conforme os minutos passavam, a tensão em campo aumentava. Clima de indecisão, nervos à flor da pele. Na substituição de Marquinhos, confusão com o banco da Chape. Nos acréscimos, mais discussão. Na reserva, Neném foi expulso. Ânimos controlados e a bola voltou a rolar para os minutos finais. Mas sem tempo para muita coisa. Aos 52, o apito final. Um pouco mais de confusão. E aí sim, festa em Chapecó. Havaí 1, Chapecoense 0. Como resultado, a Chapecoense conquistou o sexto título catarinense. O primeiro depois da reconstrução do clube. Menos de seis meses depois da tragédia de Medellín. Esse título é para aqueles anjos que estão orando e rezando por nós. Eles merecem. Eu estou muito feliz. Pela primeira vez, a Chapecoense conquistou dois títulos seguidos do catarinense. Comemoração na Arena Condá. O torcedor na arquibancada. Os jogadores no gramado com a volta olímpica e tudo que tinha o direito. Mas a festa teve hora para acabar. Pelo menos para o time. Ainda durante a noite, a Chape embarcou para São Paulo. Na quarta, o time tem pela frente outra decisão. A da Recopa na Colômbia. Na quarta-feira, a Chape vai ser um adversário à altura do Atlético Nacional. Não só pelo título de hoje. Que isso, é lógico, que te alavanca emocionalmente a fazer uma boa partida. Mas em função daquilo que nós já estudamos do Atlético Nacional, que é uma grande equipe. Já o Havaí volta a Florianópolis com o segundo lugar do catarinense 2017. O Leão estreia no Campeonato Brasileiro domingo, diante da torcida na ressacada. Acho que foi uma grande final de um grande campeonato catarinense. Infelizmente, com alguns equívocos de arbitragem do segundo turno para cá. Mas vamos falar na final, que foi um grande jogo. O nosso torcedor veio aqui, entendeu o comprometimento da equipe, porque a equipe lutou para conquistar o título. E agora vamos iniciar o Brasileiro, se Deus quiser, com o pé direito domingo que vem.